O que aconteceu entre Neymar e Ibapê? O que aconteceu? Bom, enfim, vamos pro vídeo aqui. O que aconteceu entre Neymar e Ibapê? Parece que o Ibapê não gosta de Neymar. Parece não, né? Todo mundo sabe disso, né? Que o Ibapê, ele quer ser o líder do PSG, né, cara? E não dá pra ser o líder do PSG com o foco em Neymar lá dentro, porra. Ganhando mais do que ele, no caso. Que ele não acha isso justo. Não sei que agora não tá ganhando mais. Manquear muitos companheiros da mesma equipe que não se suportam. E isso sempre existiu. Brigas de ego só vem comuns dentro do futebol. E aparentemente isso vem sendo um grande problema pro PSG. Com o elenco cheio de estrelas, algumas situações podem sair do controle. Dois craques do time já tiveram bastante divergências fora de campo e a relação parece que não anda tão bacana. Por isso hoje, você vai ficar por dentro de toda a treta entre Neymar e Ibapê. Ui, fofoca do futebol, hein? Fofoca de futebol. Bora. Me admira esses caras brigarem e o motivo não ser mulher, cara. Aham, né? Se bem que brigar por mulher parece que faz mais sentido, né? Brigar por mulher até vai. Mas por vaidade, assim, meio bobo. Deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Desde que Kylian Mbappé chegou ao PSG, a relação dele com o Neymar sempre foi algo bem visto por todos de fora. Sempre juntos em fotos e vídeos nas redes sociais, a dupla mostrava um treinamento que até saia de dentro das quatro linhas. Curtiam festa juntos, faziam algumas brincadeiras entre eles durante os treinos e... O francês até chegou a comparecer na festa de aniversário de 27 anos do Neymar. Porém, uma série de frases polêmicas e atitudes estranhas acabou vindo à tona recentemente. Tudo começou após a chegada de vários jogadores sul-americanos no vestiário do PSG. Enquanto o Neymar e os demais brasileiros se juntavam com os argentinos para as resenhas e conversas, o jogador francês escolheu se distanciar e não participar das noites do grupo, o que causou incômodo em todos. Ele prefere a francesada. No dia do aniversário do André Herrera, boa parte do time titular estava presente. Até os recém-contrativos... Olha só. Até o... Neymar, Di Maria, Navas, Sérgio Ramos... Até o Messi aqui, Verratti. Verdade, cara. Basicamente o time inteiro, cara. Não tem o... O Bappé. No dia do aniversário do André Herrera, boa parte do time titular estava presente. Até os recém-contratados na época, como o Messi e o Sérgio Ramos. Mas, cadê o Mbappé? O jogador francês nem deu as caras. E a partir daí, muita gente começou a se perguntar como estava sendo a relação do elenco. No passado, a mãe de Mbappé mostrou que não tem uma boa visão do Neymar e já reclamou dele publicamente em uma entrevista. A faz Alamari não gostava nada... Ah, mentira que a mãe foi se meter, velho. Nada das brincadeiras que Neymar e Daniel Alves faziam com seu filho em meados de 2017. Durante uma entrevista ao Diário ao País, a mãe do jogador disse que por trás das brincadeiras feitas pelos brasileiros, com o Mbappé existiu uma forma de menosprezo. Eles riem de suas feições, dizem que ele parece Donatello, uma das tartarugas ninjas. E aí, é uma piada, é uma brincadeira? Qual foi? Eles riem de suas feições, dizem que ele parece Donatello, uma das tartarugas ninjas. Disse a mãe do Donatello. Mbappé nunca se mostrou incomodado em não ter amizade com seus companheiros de equipe. É uma entrevista na da Magazine americana. O Camisa 10 da seleção francesa chegou a dizer, assim como o padeiro não se dá bem com todos os padeiros do mundo, você não precisa ter que jantar com seus companheiros todas as noites para vencer o jogo, dando a entender que não vem necessidade de ter proximidade com seus companheiros fora do ambiente de trabalho. Nessa mesma entrevista à Magazine americana, o francês comentou sobre o Neymar e aproveitou para dar aquela cutucada de leva no jogador, falando até de forma generalizada sobre os brasileiros. No Brasil, tudo é mais festivo, na França é mais sério, aqui não acham bom mostrar suas paixões. A gente pensa que ele, Neymar, não liga para o PSG porque está jogando um pouco na temporada passada. Nossa, mas daí, aí, ô francesinho, aí vai tomar no teu cu, né, mano? Porra, mano, eu jogo Valorante aqui, isso não quer dizer que eu não me importe com o meu canal, tá ligado, mano? Às vezes eu falo assim, hoje eu vou ficar de boa, hoje eu vou fazer um videozinho bem tranquilo. Ah, quer saber, Francisco, hoje a gente vai gravar só três, só três, só... Ah, quer saber, Francisco, hoje a gente não vai ver nada, hoje na live, vamos só se divertir, vamos fazer só... Vamos ver poucos vídeos hoje. Porque hoje eu estou de boa, porque hoje eu quero jogar um Valorantezinho. Isso não quer dizer que eu importe menos ou mais, tá ligado? Se bem que tem que ser focado, tem que ser focado. Só que o brasileiro, né, cara, o jogador brasileiro, ele gosta de sentir a vontade porque ele tem que ser feliz com aquilo, cara. A gente tem que ser feliz fazendo a parada que a gente faz, porque se a gente não ama, não funciona, cara. Já percebeu isso, cara? Eu vejo isso, não sei se é só no brasileiro isso, mas, cara, se a pessoa não tem muita paixão pela coisa, parece que não funciona, sabe? Desde o padeiro ao jogador de futebol. Ficou no Wesley, como é. Passada a relação entre os dois jogadores, se mostrou ainda mais abalada publicamente. Em um vídeo vazado dos treinamentos do PSG, o Mbappé espera por Neymar para fazerem juntos a atividade. E o Neymar não dá a mão. E o Neymar não contava que o Neymar não fosse querer fazer junto com ele. O Ney deixou o Mbappé no vácuo e esperou até o último instante para fazer a atividade junto com seu parceiro, o argentino Lionel Messi. Após olhar o constrangimento, um membro da comissão técnica foi até o Mbappé e fez a atividade junto com ele para que o Aça não ficasse sem ninguém. Olha que legal. Vamos fazer isso, Francisco. O ex-treinador do PSG, Thomas Tuchel, chegou a comentar um pouco sobre como era difícil controlar o ego dos jogadores durante seu período no comando do time. No Festival del Esporte, o treinador comentou um pouco sobre os bastidores do Paris. É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar o Mbappé. Em Paris, servia mais como ministro do esporte do que como técnico e tinha que gerir famílias e amigos das estrelas. A situação entre os dois craques piorou ainda mais após o Mbappé ser substituído numa partida do Campeonato Francês. O Donatello foi flagrado pelas câmeras na transmissão, reclamando para o Ganangueiê que o Neymar não passou a bola para ele. O jogador... O francês também chamou o Neymar de clochard, que traduzido para o português significa algo parecido com vagabundo. Isso depois que o Ney deu uma assistência para o Daxler. Sim, sim, esse vagabundo, ele não me dá o passe. Se sou eu, ele não toca. Mbappé confirmou isso para o jornal francês La Equipe. É uma entrevista exclusiva do jornal. Ele disse que essas coisas acontecem no futebol e é normal. Passou um tempo, e tudo parecia bem entre os jogadores. Parecia que a parceria tinha voltado, mas tudo mudou após a renovação de contrato do Mbappé. Com o contrato renovado com o PSG até 2025, depois de muitas polêmicas, além de passar a receber o maior salário do clube, cerca de 50 milhões de euros por temporada, e um bônus de 130 milhões de euros como prêmio pela assinatura, o novo contrato tem um detalhe importante. Mbappé poderá opinar sobre decisões da diretoria. Ele virou basicamente dono do PSG, deixando bem claro, o Ibappé ali fala, não quero esse jogador, eu quero que vocês liguem para tal jogador, eu quero ele, ele virou esse cara. Como contratações de atletas e profissionais da comissão técnica. Não é à toa que o novo diretor da equipe, o Luiz Campos, foi um pedido dele, porque já trabalharam juntos no Mônaco. E quando o novo diretor chegou, ele deixou claro que não conta com o futebol do Neymar para o futuro do PSG, segundo o jornal, é o país. Recentemente, os craques tiveram outra intriga, mas em tom de brincadeira com o fundo de verdade, o Mbappé deu um recado dizendo que buscaria vencer a outra Copa do Mundo pela seleção francesa, e recebeu uma resposta do Neymar rapidamente. Agora vamos ao Catar para tentar ganhar mais uma Copa do Mundo. Espero que consigamos em novembro. Novembro não, em dezembro, a final da Copa é em dezembro. E o Neymar respondeu. Em novembro você vai para casa. Em dezembro é o Brasil com a taça da Copa do Mundo. Antes dessa entrevista entre eles, Mbappé já tinha dado uma declaração polêmica que caiu mal nas redes sociais do Brasil, e recebeu muitas críticas dos internautas. Ele disse que o futebol sul-americano não é tão bom como o europeu. Cara, isso é o maior absurdo que alguém pode falar, tá ligado? Porque, cara, eles têm mais Copas, a Europa tem mais Copas, porque tem mais país, cara. Mas, cara, cada país individual sul-americano é tudo campeão, cara. O que o cara tá falando, velho? Argentina, Uruguai, Brasil. Porra, só isso, só isso já quebra com toda a grande parte da Europa. O futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham. Com isso, muitos jogadores sul-americanos criticaram o jogador publicamente, como o Fabinho do Liverpool e o ex-atacante uruguaio, Lou Cabril. Nas últimas semanas, o Neymar se mostrou ainda mais confiante para o Mundial. Durante uma live onde ele estava reagindo a lances... Mano, tá vendo que agora o Neymar tá chegando sempre o primeiro a chegar no treino, sempre o último a sair, ele tá focadaço, cara. Porque parece que ele quer realmente ganhar essa Copa, mano. Eu tô... eu tô hypando, cara. Acredito, acredito. Na sua carreira, o Ney demonstrou uma forte mentalidade e uma confiança acima da média nessa temporada. Essa temporada vai entrar tudo. É só chutar. Estou sentindo. Sabe quando a gente está com o Filimão? Filimão. Vou chutar na Copa? Gol. Chutar de esquerda? Gol. Cabeceia? Gol. De cabeça eu estou bom agora. O tanto que eu treinei nas férias de cabeça, eu estou bom. Além das frases demonstrando confiança, o Neymar se apresentou ao PSG para o início de temporada uma semana antes do término de suas férias. Segundo um funcionário do Paris, Neymar vem chegando antes do horário do treino. Neymar é o primeiro a chegar e o último a sair. Disse o funcionário para o jornal Le Parisien. No treino de uma segunda-feira, o craque chegou uma hora e meia adiantado para treinar. E após o fim do treino, ainda ficou treinando com ambulâncias de faltas e chutes de fora da área. Ele tem mostrado muita vontade. Tu não acha que o Neymar devia treinar também umas dancinhas novas? Porque aí ele ia ter uma motivação a mais para fazer gol, tá ligado? Não, mas com certeza ele treina umas dancinhas novas. Com certeza. Porque ele não treina no campo, né? Ele pode treinar em casa. É, isso é verdade. Mas eu acho que o treinador dele devia ter um treinador só para as dancinhas. Porque ele precisa da dancinha. Mas eu acho que ele tem, pô. Eu tenho certeza que ele tem um coreógrafo, velho. Ah, então de boa, cara. Pô, é o Neymar, mano. Ele deve ter gente até para limpar a bunda dele, cara. O que deixa os mais de 200 milhões de brasileiros ainda mais esperançosos para o torneio, já que além da vontade do... Ah, se bem que ele não precisa de um coreógrafo, cara. É só imitar TikTok, velho. A seleção brasileira, depois de 2018, perdeu apenas um jogo oficial e se classificou em primeiro nas eliminatórias com um ótimo aproveitamento. Enquanto isso, a França de Mbappé é que, segundo ele, tem um futebol mais avançado e passou alguns vexames nos jogos mais recentes. Nos últimos quatro, perdeu dois e empatou dois. É a última colocada no grupo 1 da Nations League. Pode até ser rebaixada e não consegue mais vencer o torneio. A relação entre Neymar e Mbappé começou do jeito que muita gente imaginou. Aquela parceria de dois craques geniais. Entre o usamento bacana dentro e fora de campo. Mas com o passar do tempo, o Donatello passou a ganhar mais protagonismo e a relação dele com o Neymar e os outros companheiros ficou um pouco mais complicada. Com a chegada de novos reforços e o esterilismo que Mbappé ganhou na França, a situação mudou. Eles ainda vão jogar juntos por um tempo. E uma coisa é certa. Mbappé perdeu moral com os brasileiros e nos outros países sul-americanos. Mas os jogadores sempre vão dizer que está tudo bem. Pra não ficar aquele climão no vestiário. Perdeu a chance de ser contratado por um time brasileiro aí, ó. É, aí, ó. Já não vai mais pro Botafogo. Eita, por aqui somos time Neymar. Eu sou Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de... Eu gostei, hein, cara. Interessante ficar sabendo dessas coisas. Eu gosto muito de ficar sabendo sobre o Neymar. Disse a mãe do Donatello foi foda. Esse é o maior problema de ter um time cheio de estrela. Ego e orgulho. É verdade, Danilão. Like pra você.